Vamos desembarcar em 1930, na recém-naugurada Estação Ferroviária de Anápolis. Na época, um símbolo do progresso e do poder econômico da cidade. A imagem gigante pintada na parede reproduz com arte e detalhes a chegada de novos moradores da cidade mais próspera da região, muito antes de Goiânia. Falar nisso, Anápolis deu suporte à construção da capital de Goiás e da capital do Brasil. O acabamento de Goiânia, vamos dizer assim, chegava aqui nessa estação e seguia de caminhão, porque vinha dos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Já no ano de 1950, da década de 50, já estava um projeto já bem efetivo de vinda da capital federal aqui para o Planalto Central. Então, essa estação aqui, quando em 1957 começa a construção de Brasília mesmo, não tinha rodovias, não tinha ferrovias lá para o Distrito Federal. Então, grande volume de objetos, materiais, chegavam, as ferragens, por exemplo, chegavam nos vagões da estrada de ferro Goiás, nessa estação, e daqui era levado lá para o Distrito Federal. Hoje, tombada como patrimônio histórico do município, a estação é um museu, uma privilegiada oportunidade para conhecer boa parte da história da cidade. Durante décadas, todo mundo que vinha para Anápolis desembarcava nesta estação. Vieram para ficar, construir família, levantar negócios e mudar a cara da cidade. Literalmente, veio gente do mundo todo. Os árabes chegaram primeiro, trouxeram na mala a vocação para o comércio, a cultura e a comida do Oriente Médio. A libanesa Dona Ruda é uma pioneira. Quando nós viemos para cá, já tínhamos parentes aqui, mais antigos, que já eram cerealistas, já trabalhavam no comércio. E Anápolis era uma cidade que tinha tudo para crescer comercialmente, indústrias e tudo. Eu tive muita oportunidade dentro do Brasil de sair, de sair de Anápolis para outros lugares. Mas eu optei por criar meus filhos, eu e meu marido optamos por criar filhos em Anápolis. Eu amo Anápolis. Anápolis é a cidade realmente que eu escolhi para criar filhos e hoje, graças a Deus, os netos. Anápolis ganhou espaço num coração dividido pelas lembranças do Líbano. As memórias da terra natal estão penduradas na parede, nas fotos, objetos de casa e na riquíssima culinária. Quase tudo incorporado pelo cardápio anapolino ao longo dos anos. Dona Ruda faz para a família e fiel à inclinação para os negócios, para vender também. E claro que a gente vai fazer parte dessa mesa de café da manhã, tipicamente árabe, né? E com comidas bem diferentes, inclusive com nomes difíceis de falar, como esse aqui, que eu não consigo falar de jeito nenhum. Como é que é, Anápolis? Esse doce é Ristelous. O que é, afinal? É um doce feito de semolina e hoje eu enfeitei com uns pinholes, né? Típicos do Líbano também. E se joga uma calda por cima quando acabou de assar. Um pouquinho. E aqui a gente tem várias coisas que eu vou experimentar, como esse pãozinho aqui, que também tem um outro nome. É o Manoush, esse? O Manoush. Que é o quê? Enquanto a senhora vai falando, eu vou comer. É o pãozinho, a massa feita com zatar. Porque rindo os libaneses e fala assim, não é libanês quem não tem o dente sujo de zatar. Porque você vai ver que seu dente vai sujar depois. Fica ótimo. Uma delícia também. Eu vou experimentando aqui cada um. Esse aqui que parece com uma esfirra de queijo, também é o Manoush. É o Manoush de queijo. Porque nos fornos lá é habitual. Do café da manhã à tarde, você acha prontinho para comprar. É uma massa deliciosa. Quando eu cheguei aqui na casa da dona Ruda, era um cheiro que exalava aqui. É dessa massa? É a massa. Maravilhosa. E com essa massa, a senhora faz várias coisas também. Faço. Faço pão sírio, faço esfirra de carne. Enquanto eu vou comendo, o que é isso aqui? É o arixe. É o arixe acolhada, fervida. E depois escorre o soro. Tempero ela com um pouquinho de pimenta e sal. E passo no zatar que está no pão.